Parece que o jogo virou, não é mesmo? E fala aí rapaziada, aqui é o Tiz, trazendo mais vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo mais um react E hoje vamos reagir ao vídeo Como hitar o João Souza Do Nuno Moura, bastante gente pede pra mim Reagir ao Nuno Moura, e quando eu vi que Ele lançou esse vídeo aqui, já teve gente pedindo Eu falei, cara, vai ser o primeiro vídeo Que eu vou ver do canal dele, tem que ser esse Então vamos ver o jogo virando contra o João Souza Não esquece de seguir as redes sociais Tão tudo na descrição, teu snap, twitter, instagram Tudo lá embaixo, dá uma conferida que é muito importante Principalmente no Twitter E no Instagram, já se inscreve No canal, e no final do vídeo Aqui a gente conversa sobre Esse react, me ajeitar aqui na tela E go Primeiro vídeo, vamos ver É a vingança, né? Porque o João Souza irritou todo mundo E eu acordei pra ele a uma hora E o Miguel veio cá ter E o Eduardo e o João ainda estão a dormir Com esta apressado de feedback Como sei que o João Ele está aqui dentro Vixi Vamos ver a reação do João, né? Que ele zoou todo mundo, né? Eita Deixa muito like nisso E se tiver muito like, eu vou fazer mais vezes Bora, bora, bora Miguel Você vai só botar o flash Mas não ligar a luz, porque senão o João vai agora Barulho Ai, tudo organizado Ai, que bonito Parece a minha casa aqui Quem que é esse? A cara do maluco Tá, ele chamou mais um Caraca, os caras eram judiados, moleque Pra chamar mais um Caraca, o começo é logo João, João, João É boa tarde, João Ih, começou já João, 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 João João, João, João João, João, João Agora tá escadinho A cara dele Pela thumbnail, mano Os caras vão judiar muito João João, tá na hora, João Tá na hora de comer Tá na hora de comer É um garfo, caraca Tá na hora de comer, meu bicho Já vem tarde, João João Nossa, você está enfiando um garfo no moleque João, João Tá agressivo, homem O homem tá sarmado Tá, João Precisa do snack, precisa comer Pega lá umas uvas, ao menos umas uvas João, pega lá umas uvas O que é isso? Tá batendo uva João, come, come Tá batendo uva no cara Vamos para Skate? Por que é que é um skate? Skate, skate Skate, skate Que é que ele pegou o skate? O que é que ele pegou o skate? Sei lá, cara Bom, João não quer acordar, percebe? A gente vai chegar lá a fazer isso assim Nossa Isso é frigorão Isso é frigorão Vai engraçado Vai, mano Isso é frigorão Vai, vai, vai Rua, rua Rua, rua 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 Isso é louco Como é que se eu digo? Rua Rua Não sei, não sei o que ele está a fazer em cima de um carro Oh, não, que é isto? Que é isto? Nossa, tem uma arma Uma coisa Temos por sondar, tipo Bora João Olha a bola aí nessa m**** Não tem como a mania usar pistolas João João Usa as pistolas, né, João? João Ele fica brincando de pistola em a cama dele João 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 O cara vai judiar mais ainda, deixa eu ver, tá na metade ainda, meu deus. Nossa, vai enxugar água nele inteiro. Matou até velho. Tô tentando entrar na casa, molhou o outro também, meu deus. Deve estar de noite gritando, nossa, não, a camiseta não, vou te matar, tadinho mano, asgo até a camisa, nossa, esses caras não vão parar, mano, ainda tem mais. Tadinho, a vó dele tá, eu tô ficando com dobra. Ah, vai jogar farinha. Nossa, vai jogar farinha. Nossa, agora entendi. Tá bom, tá muito. Eu mais cunho, mais um cozinho. Tá assim, a puta, tá assim por trás, né. Mas ele não vai reparar. Ninguém não vai olhar aí pra dentro, como eu ouvi. Tá bom, tá bom, tá bom. Ninguém viu nada, hein, ninguém viu nada. Faz em secar, por favor. Ah! Desculpa. O que vais fazer? Já tenho que ver que chego. Posso me secar? Eu não posso que eu peguei, posso dizer? Mas eles dão-se muito despeito. Nossa, eles vão jogar as piratas dentro. Pode mano, olha, vou desligar. Eu não quero, eu não quero, euiro. Ah, você vai jogar as piratas dentro do meu pescado. Dá, vai jogar as piratas dentro do meu pescoço. Tem tudo que eu peguei, né. Não vou ficar ali, isso. Eu não sei. Eu vou agora, eu deixo tudo. Ha, 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 ha. Pei, te beeeem! Ah, Samanda, ele que caiu. Tá bem, eu vou? Acabou. João, João. Vai. João. É que a voa dele. Acabou. Vamos desligar isso tudo, o que tu estás a fazer? Não caiu. Maninhas eu já arraste tchau. Eu não me esqueço. Não esquece, vai embora Ele ta indo embora Ele não ta indo embora mesmo Fala no portãozinho Nossa mano acho tão bonitinha essa suinha Portugal Tem que ir pra lá Ele vai atrás dele de carro Hahaha Hahaha Fala no portão Ai mano, que fofo é essa na final Olha o seu mano Ah não, deixa eu ver esse final de novo Hahaha Olha o João correndo com coberta De madrugada, mano Você é louco, mano Já falei umas 30 vezes, mano, né Bom, galera, esse aqui foi o react do vídeo Como hitaram o João Souza Do Nuno Moura Cara, se não foi um dos Foi o vídeo que eu mais dei risado Eu acho que nesse canal Eu acho que foi o mais Vou estar no top 5, pelo menos Claro, fiquei com dó da avó dele Do avó do Nuno E fiquei com dó do João, né, coitado É mó pequenininho, né, mano Aí, tipo, fica judiando o cara Mas fora isso, mano Que vídeo foda, velho Que vídeo foda, mano Muito bom Foi, tipo, ele enrolou um pouco no começo ali Normal, ele foi acordar os caras Mas ele foi direto pro ponto, sabe Não foi um vídeo de enrolação Ele trollou o João, assim Irritou ele o vídeo inteiro Tipo, são 7 minutos, 5 minutos e meio Só irritando o João Então, cara, ficou muito bom Ficou muito bom Obrigado a galera que indicou aí pra assistir E provavelmente eu vou trazer mais react do Nuno Moura Porque, cara, eu curti demais esse vídeo Eu juro pra vocês E o João, ele é muito tonto, mano Não tem como não dar risada com o João Não tem como Até ele sendo trollado Ele sendo o cara sacaneado do vídeo Ele rouba a cena, sabe? Ficou muito da hora, mano Não tô acreditando nesse final, velho Acho que foi o final que eu mais dei risada na minha vida, velho Achei que ele tava brincando Achei que ele ia pular o portão e voltar, sabe? Ele vazou, os caras foram atrás de carro dele Ah, não tem nem o que falar, mano O pessoal que participou ali foi um que chama Miguel, não é? E o outro, eu não lembro o nome do outro cara que participou Provavelmente deve ter canal os dois que participaram ali da trollagem Mas, desculpa, mas eu não sei o nome dos caras E, né, cara, o jogo virou, né, João? Fica irritando todo mundo Irrita a mãe Irrita a irmã Agora foi ele Eu quero ver a vingança, mano Tem que ter uma vingança no canal do João Tem que ter uma vingança Já tô dando uma ideia aí, né? Tô só jogando no ar aí Vai que daqui uns dias aparece uma vingança aí E, cara, não tem nada a ver com o vídeo Mas eu acho muito bonito esse estilinho De que tem umas cidades em Portugal Nesse estilo com umas ruinhas mais estreitas, sabe? Não é um asfalto igual o que tem aqui nas ruas É tipo uns quadradinhos Cara, eu acho muito bonito Eu acho muito bonito Não tem nada a ver com o vídeo Mas eu só queria comentar isso com vocês E é isso, galera Esse aqui foi o React Não tem muito o que falar, mano Eu acho que Só pela minha reação aí Já disse o que eu senti desse vídeo, mano Muito bom, muito bom Faz tempo que eu não... Que eu não dava uma risada, tipo, alta, assim, sabe? Faz muito tempo que eu não dava uma risada boa, velho Faz muito tempo Muito obrigado ao Nuno Muito obrigado ao João Também porque, mano Ele é muito engraçado Então, muito obrigado à galera que indicou o vídeo E é isso, cara Não tem o que falar Tô sem palavras Tô sem palavras Juro pra vocês O vídeo foi lançado há uma hora E eu já tô trazendo o React Acho que até menos Porque eu fiquei muito afim de ver É isso, galera Até o próximo vídeo Não esquece de seguir as redes sociais Tá tudo na descrição Snap, Twitter, Instagram Dá uma conferida aí que é muito importante E, cara O cara comentou aqui Faz como irritar um morador da casa É, eu não entendi Ah, o pessoal pedindo pra ele irritar o Dark Frame Será que a era de irritar a pessoa tá voltando? Não sei Comenta aí Até o próximo vídeo E fui Tchau 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 Tchau